A literatura brasileira possui personagens que marcaram gerações, e alguns deles ganharam vida em uma série que foi escrita por um professor aqui da UFSM. A série A Todo Vapor ganhou a ascensão nacional e já está disponível em uma plataforma online de filmes e séries. Então eu convido você a conhecer um pouco dessa produção. Você deve seguir o seu próprio caminho. Criado e roteirizado pelo professor Enéas Tavares do Centro de Artes e Letras, a obra recria os heróis da literatura brasileira clássica em um cenário de fantasia, mistério e aventura. Violento e demonia. O projeto dessa magnitude não é executado com os esforços únicos de um roteirista e de um diretor. Aqui eu destaco o papel central inicialmente da própria Cine Kings Produções em organizar e catanear esses mais de 100 profissionais que são compostos tanto dos integrantes do elenco como também da equipe técnica. Eu destaco aqui algumas parcerias que nós desenvolvemos, entre elas com a Blues Content, com a Animal In, a animação sintética, também com a Teses Estúdio, que é o responsável pela trilha sonora. Além de outras empresas que foram apoiadoras durante todo o processo. A Agência Transmídia Grupo Epic do Rio de Janeiro, o portal de notícias Geek, Pop e Cosmo Nerd, bem como a editora Jambô, responsável pela publicação do primeiro livro, Juca Pirama Marcado para Morrer, e a nossa Universidade Federal de Santa Maria, com especial destaque ao apoio dado pela direção do Centro de Artes e Letras e também a coordenação da UFSM Silveira Martins. Com oito episódios de aproximadamente 20 minutos, a trama gira em torno dos investigadores Juca Pirama, criado por Gonçalves Dias no livro Ijuca Pirama, e Capitu do clássico Dom Casmurro de Machado de Assis, que vão até a Vila Antiga dos Astrônomos para investigar uma série de crimes misteriosos. Outros personagens literários presentes na história são Aurélia Camargo, do livro Senhora, de José de Alencar, Leonardo Pataca, do livro Memórias de um Sargento de Milícias, Sérgio Pompeu e Bento Alves, criados por Raul Pompeia em O Ateneu, e entre outros. Todos os personagens ganharam suas versões steampunks na mão de Enéas Tavares e Felipe Reis. O steampunk, também conhecido como retrofuturismo, é um tipo de ficção científica dos anos 80 que é baseado em uma realidade espaço-temporal na qual a tecnologia mecânica a vapor teria evoluído até níveis impossíveis. Uma pergunta que eu me fazia é por que nós não conseguimos reinventar os nossos clássicos, especialmente aqueles que estão em domínio público, para uma audiência mais jovem, acostumada a consumir cinema, histórias em quadrinhos, games, entre outros exemplos da cultura pop, da cultura nerd e da cultura geek. Brasiliana steampunk nasce com essa vontade e abraça o steampunk, que é um tipo específico de ficção científica, justamente com esse propósito. Foi aí que Felipe Reis, o mestre, o cérebro, enfim, o idealizador das Cine Kings Produções, me contatou em 2017 com a ideia de uma série steampunk. Nós começamos a conversar e a partir de uma primeira hipótese que ele tinha, de um argumento a ser desenvolvido, nós começamos a elaborar o que veio a se tornar a todo vapor. Uma aventura que aglutina não só os heróis da nossa literatura, como traz para esse universo dois grandes monstros dos nossos clássicos, que é a Juca Pirama de Gonçalves Dias de um lado e Capitu de Machado de Assis de outro. A série foi inscrita em diversos festivais nacionais e internacionais e venceu alguns. Em janeiro de 2020, os criadores fecharam um contrato de distribuição com uma empresa de filmes, o que possibilitou o lançamento na plataforma de streaming Amazon Prime Video. Em 2019, teve um festival de cinema, no qual eu vi que ia ter uma palestra de alguns distribuidores. E a gente já estava nesse processo de tentar vender para alguma pessoa, de tentar achar alguma plataforma para vir lá e não estava sendo fácil. Fui nessa palestra e lá tinha um responsável pelo Aldo Splay, que é uma grande distribuidora de São Paulo. E aí, conversei com ele, se interessou pelo projeto, a coisa começou a andar. Quando, finalmente, os oito episódios estavam prontos, a gente conseguiu. Eles tinham esse esquema com a Amazon Prime e, finalmente, agora a gente tem uma plataforma bem legal para mostrar esse trabalho que foi feito com muito amor, com muita garra e com muito carinho por todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto